Música Bem vindo ao canal Receitas em Família pessoal, beleza? É o seguinte, hoje vamos fazer o famoso pão de ló aí Como é que é o bolo pão de ló do Receitas em Família Vê se eu aprendi aí, vou ver se vai dar certo, beleza? Vem aqui ó As quantidades estão na descrição do vídeo, certo? Aqui ó, 8 ovos, vamos pôr na batedeira Ele ensinou a técnica aí que ele fez, falou que não dá certo E vamos tentar fazer aqui, certo? Aqui ó, a gente vai bater no máximo Mais ou menos uns 5 minutos Deixar dobrar, triplicar aqui o tamanho Aí depois a gente vem com o restante da receita, certo? Que é o açúcar e a farinha de trigo, só isso, beleza? 10 minutinhos, 5 minutos a gente já volta Tá bom? Aí galera ó, ele dobrou de tamanho quase 3 vezes aí ó E agora vamos adicionar o açúcar refinado, certo? Aí coloca na altura média e eu vou adicionando aos poucos, tá? Pra ela não ficar grudada no fundo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí com a eminagem Ó, vem aqui galera ó, a gente adicionou, a gente adicionou já o açúcar e agora vamos deixar 10 minutos, tá? Você vai aqui no reloginho 10 minutos, pra ele misturar bem, virar uma massa bem homogênea, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí, pra não ficar esperando, tá bom? Filma aí Olha como ficou Que maravilha ó, ficou igual a dele hein, pareceu É, mas mesmo Vou tirar aqui A massa ficou Ficou 10 hein Deixei 10 minutos aí ó Misturando o açúcar e tal, pra não... Hum, pra não ficar Pra ele não ficar no fundo da batedeira, certo? Agora aqui é o seguinte ó Vou tirar aqui do lado Já um fuê, melhor que esse Certo? Esse aqui tá meio soltando Vai dar um trabalhinho, mas Agora aqui vai a técnica dele ó Peneirei a farinha, certo? Vou dar uma peneirada na farinha aqui ó E vou adicionando aos poucos ó A gente vai pôr um pouquinho Umas 3, 4 colheres Ó Uns 3, 4 aqui ó Mais ou menos E aqui é o seguinte Tem uma técnica lá Que é de baixo pra cima Vai misturando Aí vê que misturou tudo Ele fala que tem que ter um rebolado, tá? Negocinho né Mais... Uma técnica envolvente aí E você vai mexendo até Ficar tudo juntinho De baixo pra cima Pra baixo, pra cima, certo? Vai continuar mexendo E é isso daí ó Viu que já tá Bem junto Bem misturadinho Vem e coloca mais um pouco Certo? E lembrando que as quantidades Dos ingredientes Estão na descrição do vídeo aí Certo? E também pra não esquecer Inscrevam-se no canal Assine o... Ative o sino Porque tem muita gente Que não tá recebendo As notificações Dos vídeos novos aí Toda semana E compartilha aí com a galera Certo? E se inscrevam lá no canal Dele lá também Que o cara é fera Beleza? E é isso aí ó Vamos mexendo Ficou tudo bem Remexidinho Vou dar uma cortada aí Porque falta mais um pouco Beleza? Daqui a pouco já vem com Ela pronta aí Tá bom? Aí galera ó Vai ficar assim ó Já pôs toda a farinha de trigo Ela peneirada Mexi bem E aqui é o seguinte ó A técnica dele aqui A técnica dele é o seguinte Ele unta A parte de baixo E coloca um papel manteiga Certo? E a parte do lado Não é untada Por quê? Porque ele vai Crescer e vai grudar E é isso que a gente quer Certo? Vamos colocar aí Ó Papel manteiga Já untei a parte de baixo Certo? E agora vamos colocar o O creme O amassa O jeito que você quiser falar Certo? Vamos lá Como isso eu consigo aqui Sem fazer muita melex Se não a minha mulher aí Quebrar no pau Isso aí ó Olha como fica essa massa Maravilhosa Tá vendo aí? Nunca tinha feito Feito uma boa Na minha vida Vamos ver Certo? Certo? Bem pra aproveitar Toda a massa Certo? Aqui galera Vou dar uma força A ver Ó É isso aí galera Ó É o seguinte Aqui Olha aqui ó Vou dar três batidinhas Aqui como é vidro Eu vou bater de leve Pra tirar o ar Certo? Tô usando a panela de arroz Que eu não tenho A forma que ele tem Certo? Mas como vai crescer Um pouquinho Mais É isso aí Ó E o forno Tá Tá pré-aquecido A 180 graus Certo? Vamos deixar mais ou menos De 40 minutos E vamos colocar um palito lá Isso aí sempre já sabe Tá pronto Beleza? Até logo mais com o resultado Galera ó Voltando com o resultado aqui ó Só que eu não Na primeira viagem Eu enfiei o garfo Mas enfiei muito Muito fundo Ó Com a faquinha dessa aqui ó Não precisa ter ponta Isso aí eu faço aqui ó Tirar só De leve aqui os cantinhos ó Pra ele soltar Bastante cuidado Para não raspar muito Não tirar pedaços Certo? A gente fica que está bem Bem solto É Já Isso aí ó Vamos lá Tá um pouquinho Morro ainda Opa Fez um barulho Que parece do céu Vamos ver Aê Olha aí Certo? E aqui ó Por isso que a gente pôs o Como é que é? Papel manteiga Pra gente não perder Nem a casquinha dele ó Certo? É pai Tá certo hein? Tá certinho Aí tira as lasquinhas Mas beleza Ó Ó a fofura Essa aqui Tá um pouquinho morna ainda Mas ó Ficou bonito hein galera Ó É só cortar no meio Minha mulher vai inventar aí ó Os negocinhos aí Mas aí Dá um joinha Favorito aí Se inscreve no canal do pai também aí ó O cara é fera ó Tá a 10 Beleza? Um grande beijo Um abraço E fique com Deus Valeu Um grande beijo 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 E aí